O vídeo de maquiagem, que é lançamento, né, da Avon, que são esses batons aqui, ó, na cor Púrpura Deslumbrante Nude Pérola e Magenta Reluzente, tá, my friends? É, atualmente estão no valores de R$39,99, preço cheio. Aqui está na oferta, na campanha 16, de 2 por R$27,99 e 1 por R$33,99. São essas três cores novas que eu vou trazer. Já tem outras cores, que são Cereja Brilhante, Nude Iluminado, Malva Luminoso e Marsala Radiante. Daí, agora, saiu mais três cores, tá? Primeiro, hidratei bem meus lábios, eu esfoliei também, é bom quando você vai utilizar esse tipo de batom bem mate, você estar com os lábios bem hidratados e já sem aquelas pelinhas pra não atrapalhar. Por ele ser muito mate, pode ser que não dê certo. Você coloque nos lábios e você sinta a boca mais seca, né? Como a boca já está ressecada e já tem pelinha, as células mortas, vai acabar que não dando certo. Por isso que eu sempre falo pra vocês fazer esse procedimento até um dia antes ou antes de fazer, ou quando der, pelo menos uma vez por semana, dar uma esfoliada nos lábios e tirar essas células mortas, essas pelinhas que ficam assim, pra não atrapalhar aí no uso do seu batom maravilhoso Power Stay. Reclama, né? Mas é, estou usando atualmente esse da Pop, da coleção Brasa Caramelo Esfoliante Labial, que ajuda bastante nesse quesito, bem baratinho o da Pop, né, fãs? Vamos lá o que interessa agora, tirei tudo, todos os resquícios de qualquer base, maquiagem, pra passar, pra não interferir na cor, né? Ó, tirei tudo, ó. Esse aqui é o Nude Pérola, olha que lindo, my friends, ó. A gente estava esperando um nudezinho assim, porque o Nude Iluminado, ele é muito escuro, ó. Ó a diferença. O Nude Iluminado, ele é muito escuro. Eu até comentei um dia aqui, lembra? Eu falei, ah, eu queria um Nude com glitter mais clarinho, e agora vão, parece que eu vi as minhas querências, né? Olha a diferença, my friends, bem diferente, né? Esse Nude Iluminado é bem mais escuro. Vamos lá ao que interessa agora, vamos passar. Eles estão lindos, como sempre, olha. Dourado, preto e detalhe transparente da embalagem dele, tá? Eu gosto de passar assim com vocês, eu acho que fica mais real, assim, mais, sabe? Estou vendo de dia pela primeira vez, ele chegou à noite, ontem. Não consegui, sabe, ver bem, porque a luz artificial muda. A luz artificial... Olha que lindinho, amei, bem delicadinho, é um nude mais claro. Assim, ó, my friends, a luz artificial muda muito, por isso que eu acabei não colocando mais aqui, a luz artificial. Uma que a gente não usa muito na luz artificial, a gente acaba usando mais de dia. Muito difícil você também usar batom direto na luz artificial. Olha, que lindo, ó. Ele é um nude bem clarinho, mas assim, na pele, você pode ver que depois que ele vai secando, ele vai ficando mais bonitinho, marronzinho, mais clarinho, olha. Olha aqui, até na pele, olha. Ele tem os brilhinhos bem discretinho mesmo, olha. O glitter dele é bem mais discreto do que o antigo, ó. O glitter do antigo parece que era um pouco mais fortinho, né? Mas assim, lindo, my friends, eu amei, ó. Então, ó, o antigo. Três minutos já, minha filha, ó a diferença de cores. É um glitter, assim, mais assim, puxado pro douradinho, sabe? O glitter dele, às vezes, fica um pouco furta-cor, olha. Que eu já coloquei aqui, né, ó. É assim, my friends, ele fica um pouco puxado pra aquele douradinho, mas assim, às vezes, dependendo da posição que você vira a cabeça, olha. Eu vou colocar um swatch maior, pra vocês verem, com o novo, tá? Esse aqui é o atual, pra vocês verem esses brilhinhos. Porque aqui, como é luz natural, vocês vão conseguir enxergar bem, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, ó, como ele dá uma furta-cor, às vezes, dependendo da posição, olha, ó. Lindo, my friends, nunca vi em batom assim, que ele ficasse assim, sabe? Esse efeito mais furta-cor, assim, um brilhinho discreto ao mesmo tempo, sabe? Eu amei o com glitter, eles não tem aquele glitterzão, sabe? Que incomoda os lábios, ó. Gostei, my friends, esse nudizinho tá lindo, bem delicadinho, né? Agora, pra mentirar, my friends, estou usando o óleo de cocô beira alta, desse aqui, ó. Comprei bem baratinho no mercado. O óleo virgem estava vinte e pouco. Esse aqui da beira alta profissional estava olhos poderosos para corpo e cabelo. Tava bem baratinho, se eu não me engano, tava seis, sete reais. Aí, eu peguei, acabei pegando desse. Vou tirar aqui rapidinho, mas vou fazer aquele zoom de respeito, que vocês gostam, né? Fazer aquele zoom. Ó, viu como ele dá um efeitozinho bem de leve furta-cor, não é uma coisa assim, estonteante, sabe? Mas é bem de leve, olha. Lindo, amei. Vou passar mais uma camada pra ver se fica mais escuro, tá? Senti essa necessidade de passar mais uma camada, porque vocês querem ver bem a cor, né? Então, não roda economizar no produto, tá? Tem que passar mesmo, tem que gastar mesmo, né? Ah, bonitinho, né? Mas quem gosta do nude mais ousado, vai gostar mais do outro. Quem gosta do nude mais delicado, vai amar esse, my friends. E agora, secou aqui o swatch que eu fiz. Vocês estão percebendo esse efeitozinho? Um pouquinho furta-cor, ó. Viram? Ah, eu amei, eu achei bem delicadinho, sabe? É um nude de respeito das meninas mais... Vou passar mais pra ficar mais forte, ó. Com as meninas mais recatadinhas, né? Que não querem aquele nude muito forte, querem aquele nude mais deliquetez. Ó, de longe, olha. De longe... E de perto. Mas vou ligar a luz artificial, vocês gostam, né? Vocês gostam da luz, fala a verdade. Então, aí, ó. Liguei, ó. Intensamente aqui. Bem alta a luz, na luz amarela, ó. A luz azul. Aí, vocês podem ver aqui o efeito dele, mais um pouquinho, furta-cor, assim. Na luz artificial, fica mais aparente, ó. A luz amarela, a luz azul. Vamos a outra cor, agora. Difícil de tirar, my friends. Olha que cogudão. Ele continua firme e forte na hora de... Né? Tirei tudo. Agora, outra cor, pena que não achei o mal voluminoso pra mim fazer comparação. Magenta reluzente, olha que lindo. Nossa, my friends, não tô achando o meu mal voluminoso. Eu ia fazer já a comparação pra vocês. Vocês não ligam que o vídeo fique longo, né? Vocês falaram que não ligam? Então, aí, se eu achar, hoje eu tô procurando pra caramba. Aí, eu já faço, tá? Olha aí. E o senhor, muito assim, sabe? Você colocou a cor bem cheia, ó. Lindo. Olha isso. A boca da gente fica até inchada de ficar esfregando, sabe? Porque ele é assim mesmo. Ele é passando de ficar tirando, né? Ele vai saindo. Aí, assim. Calma, pra fazer resenha, a gente tem que tirar na hora. Nossa, a primeira camada, olha isso. Apesar que ele não gosta de passar muita camada, não. Ele só uma camada já, 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 já era, já. Olha que lindo, amei o magenta. É bem diferente do malva luminoso. O malva luminoso, ele tem um quê de lilás nele, sabe? Esse aqui, não. Ele é bem magenta mesmo. Ele é bem pink, sabe? Então, é diferente. Não é igual, não, tá? O magenta, ele tem um... Ele puxa pra aquele lilás. Mas tem resenha dele aqui, já, no canal. Vou fazer o swatch. Olha isso. My friends. Lindo. De longe, de perto. Olha essa cor. Olha de longe como ele fica bem bonito nos lábios. E assim, ó, ele promete a mesma coisa no catálogo, tá? Tudo que ele promete, ó, 16 horas, sem retocar, né? Aplicador com ponta fina e superfície achatada. Desenha os lábios enquanto preenche com cor. Né? Acabamento mate com pigmentos perolados. Esses pigmentos perolados, my friends. Que, assim, na minha visão, eu vi esse pigmentinho, assim, bem miudinho. E achei forte a cor, mas não é. É mais pro dourado, tá? Pra vocês terem uma ideia melhor. Sim, ó, pode ver que até no catálogo, tá, ó. Ele não pende pro prata. Eu achei que ele pende mais pra um douradinho, bem discretinho. Eu amei esses pigmentos perolados. É perolado, na verdade, os pigmentos dele. Não é dourado. Mas, assim, a gente, né, com a vista da gente, olha assim, já pensa que é dourado. Mas não é perolado, tá? E agora, outra cor, my friends. Nossa, essa cor aqui. Olha, vamos de perto, de longe, fazer tudo aquele efeito. Vou ligar o ring light também, ó. Vou desligar e vou ligar, ó. Aquele zoom de respeito. Vamos, é, de perto e de longe, pra vocês terem uma percepção melhor. Olha, de longe, olha. Ele brilha, né? Pode ver que ele, ó, de perto... Já vai perdendo a cor, a câmera não foca. Prefiro assim, meio, termo. Vou ligar na luz artificial agora. Ó, na luz artificial, os pigmentos perolados, eles ficam mais fortes, né? Parece, olha. Mas, eu prefiro na luz natural, my friends. Eu acho que a cor, você consegue ver melhor na luz natural. Lindo, my friends. Muito lindo. E olha aqui o swatch do nude, do nude pérola. E olha o swatch do... Desse aqui, magenta reluzente, né? Olha o brilho dele, ó. Um brilho maravilhoso. Vamos a outra cor agora, você vai tirar, né? Que é essa cor aqui. Ai, que linda, que é o púrpura deslumbrante. Púrpura deslumbrante. My friends, merece um laicão, hein? Hum? Que tal, my friends, um laicão aí pra mim? Né? Olha. Acho que o extra virgem é melhor pra tirar esse beirado. Até bom, mas assim... Acho que o extra virgem, por ser bem grossão, pode ser que seja melhor, my friends. Entendeu? Aqui eu falo a verdade, né? Não minto pra vocês, vocês sabem, né? Que... Falo mesmo. Então, esse aqui, ele é bom, não é ruim. Mas assim, tem que ficar jogando um monte, sabe? Ó. Que ele é mais ralo, entendeu? O extra virgem, eu acho que é mais grossão, né? Mas... Pode ser que seja mais fácil de tirar. Aqui eu mostro tudo, até tirando. Ó, saiu, né? Mas... Fiquei esfregando o beiço até umas horas. Ai, my friend, só pra rir um pouquinho, né? Gereço um laicão, um mimozinho aí. Um mimo, quem sabe, né? Um mimozinho. Olha, my friend, saiu agora. Vamos passar a última cor. E eu tenho mais uma cor também. Eita! Só que não é de glitter. Eu acho que vou fazer separado com a comparação, tá? Pra vocês, que é o... Meu senhor, tirei tudo, né? Eu acho. Não, tirou, ó. Viu? Tem mais uma cor pra vocês. Pra fazer pra vocês, tá? Olha que lindo esse roxo. Púrpura. Ele é púrpura, sabe? Lindo. Nunca tive nenhum dessa cor, sério. Meu pai. E é bem perolado, sabe? Os brilhinhos dele, ó. Aqueles efeitos que... Pigmentos perolados dele. Ai, que lindo, gente. Com toda a delicadeza, você delineia, né? Delineia, olha. É... E depois você preenche. Ó, delineiei. E agora... Nossa! 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 Lindo! Olha, lindo! My friends, esse aqui, eu acho que é o mais lindo, hein? Lindo demais! Mas vou desligar a luz artificial, que tá atrapalhando. Olha. Lindo, 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 lindo. My friends, que coisa mais linda do mundo. Ai, eu amei. Eu não tenho nenhum dessa cor, então, pra mim... Esse reinou, sabe? Porque eu não tenho nenhum dessa cor. Vou passar mais uma camada. Esse que vai ficar uma dificuldade pra me tirar, sabe? Olha, olha. Nossa! Lindo, ó. Nossa, amei esse aqui, o púrpura. Nossa, lindo demais. De longe, né? Vocês gostam de ver essa... Eu inventei, né? Que ninguém inventou ainda. De longe, ó. De longe, ó. Que bonito, reflete o efeito perolado, né? E de perto, né? Aquele zoom de respeito, que vocês amam. E o swatch, né? É bom também fazer o swatch. Aí, vocês vão querer saber qual que você achou que o brilho é mais top. Ai, todos são, mas... Esse aqui, é... Assim, não sei, my friends. Eu acho que a intensidade da cor... Que me chamou a atenção, sabe? Assim, não sei. Olha que lindo o brilho dele, ó. Ai, amei todos. Todos são lindos, my friends. Ai, mas o nude perolado... Todos são maravilhosos. Não tem nenhum ruim, nenhum feio, né? Nenhum feio. Olha aqui na minha mão agora. Mais o púrpura ganhou meu coração no quesito dessa intensidade, sabe? Da cor, olha. Combinou com o meu tom de pele esse, né? Foi, foi. Eu achei que combinou, e vocês? Ai, amei. Agora, eu vou pintar minhas unhas de púrpura também, pra combinar. Ai, acho que esse aqui eu vou estrear, hein? Quando eu sair, é esse aqui que vai reinar. Já vai... Né? Fazer a maquiagem toda nude e colocar ele. Ai, esse vídeo ia ficar enorme, eu fico falando. Então, a mãe foi em dizia agora, né? Tem esse aqui também, que é o vermelho ardente, tá? Meu pai, é um vermelho mais aberto. Parece que o vermelhaço, olha aqui. Que eu vou fazer ele sozinho e comparação. Acho que fica mais legal, né? E vamos terminando esse vídeo por aqui. Me falem aí nos comentários o qual você amou mais. Esse brilho reluzente do roxo púrpura. É aquele deslumbrante do magenta reluzente. Deslumbrante, olha, os pigmentos perolados. Ou foi a delicadeza e o brilho do de pérola. Me fale aí qual que você amou mais. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu tentei trazer o máximo que eu pude a cor de perto, de longe, na luz artificial, na luz natural. Olha, a luz artificial, olha. Reflete mais o efeito perolado, mas apaga um pouco a cor. E não dá pra vocês verem a real cor. Agora sim, ó. Beijos, fiquem com Deus e até outro vídeo, que vai ser desse aqui, porque ganhou. O pedido de vocês foi pro batom, tá? Depois eu faço daqueles outros três, né? Que é o pêssego... Ah, esses daqui que vocês viram na caixa. Tchau, beijo, até outro vídeo. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!